Eu sou a Alexa Fleur e tá começando mais um Galera do Hulk E hoje é a Uber Elas, que elas merecem Fala tropinha, beleza, beleza, beleza Pra quem não me conhece, eu sou o Alexa Fleur Motorista Uber há 4 anos Trabalho bem, graças a Deus respeitando As mulheres como eu tenho mãe E tenho irmãs também, que usam o aplicativo A Uber disponibilizou agora Pra Curitiba e região O Uber Elas Onde a mulher pode escolher Se vai com o homem Ou vai com o motorista mulher Pra ter mais privacidade Lazer, conforto E às vezes as mulheres conversam Troca de ideias De unhas Lugares que possam fazer Manutenção das unhas, cabelo Hidratação Muita cliente feminina E elas deixam comentário Quando elas saem do carro Que foi respeitoso Foi educado Fortaleceu ali No carregar e descarregar Tanto faz Material de limpeza Compra de casa Bolsas Bolsas Sacolas Bolsas de viagem E a gente dá um apoio também A gente tem que entender Que a gente tem mãe Que a gente tem irmã A gente tem que ajudar elas Então que Deus abençoe a todos vocês Mais uma vitória Porque pra mim é uma vitória Porque a Uber colocou muita comida Na minha mesa Pagou muita conta minha Ajudou a fortalecer o carro Eu tive só uma situação aí Que eu tive o Covid Não tive força deles Mas né Alguma coisa que eu fiz de errado No aplicativo Mas só tenho a agradecer A Uber Então você que não é Você que não é cliente Uber Já baixa o aplicativo Vou deixar aí nos comentários Ali embaixo Vai lá Baixa o aplicativo Volte pra Uber Compartilhe esse vídeo Muito pra fortalecer A gente que é motorista Perdão Aos homens Que são motoristas E de alguma forma Desrespeitaram Ou não agradaram Do jeito que podia ser agradável Porque eu já vi muito motorista chegar O cliente ter que descarregar sozinho A compra O cara podia ver Se eu ajudar ele a descarregar Ele é mais rápido Eu posso pegar uma outra corrida Mais rápido Né Não vou desrespeitar Elas Não importa se ela está de saia Se ela está bêbada Qual a situação dela Se ela está chorando Ou não Eu não vou incomodar Se ela Pedir um apoio Claro que eu vou estar ali Né Pra respeitar Pra ajudar ela O que você precisa Que acolhe você em lugar Que você precisa conversar com alguém Que Você Precisa que eu ligue pra alguém Pra te apoiar Se você está chorando Se você está na situação E tal Vou ajudar elas Entendeu Então eu tenho uma mulher também Que pega o aplicativo direto Graças a Deus Não teve uma Nenhuma situação desagradável Né Porque até mesmo eu resolvo Daí Né Com os meios Cabíveis Que é a PM Ou a GM Duas corporações Graças a Deus E forte Em Curitiba e região Que estão nos apoiando E sempre Quando vê o aplicativo da Uber Em situação de furto Ou veículo furtado Né Ele sempre apoiou a gente Obrigado a PM A GM E A Civil também Muito obrigado a todos E parabéns E parabéns E parabéns as mulheres Que mereciam mais essa Essa força aí Que é a Uber Elas Muita felicidade Que Deus abençoe vocês Se inscrevam no meu canal E compartilhem E é isso aí O link da Uber Vai estar ali nos comentários Ali embaixo Tá bom Obrigado Deus abençoe Boa semana a todos Sei que não está sendo fácil Por causa da situação Do Do vírus Mas muita coisa vai Mudar em nome de Jesus Aqueles que perderam Entes queridos Meu Meu Meus sentimentos Né Que não é fácil E que Deus abençoe vocês É Esse aí Tropa Deus abençoe Vamos lá Vamos trabalhar Vamos buscar Voltem pros aplicativos Da Uber Volte a usar O aplicativo da Uber Tem o Uber Elas agora Então Tá legal Tem entregas também Da Uber Se você quiser fazer Alguma entrega Alguma coleta Pode confiar Qualquer coisa É só assinar o aplicativo Que o aplicativo resolve Entendeu Tem o Uber Promo Que é uma promoção Pra quem é cliente Já pegar uns preços Mais bacana Né E Tem o Select Tem o Black Tem bastante Aplicativo Tem bastante Plataforma É Aplicativo na plataforma Então aproveitem Usem Conheçam Entram no Youtube Pra vocês verem Outros vídeos E é isso aí Tropa Obrigado pela oportunidade De ser motorista As meus clientes Que são inscritos Muito obrigado Pelo apoio Compartilha Compartilha Conversa Fala Tem Uber Elas Agora Vamos pegar Pra testar Entendeu É isso aí Tropa Deus abençoe Que venham mais Motoristas Mulheres Se a gente precisa Compartilha Quero que esse vídeo Chegue muito longe Muito longe E eu quero muito cliente Bastante cliente Quero bastante Inscrito no meu canal Eu quero Ter o meu Meu Instagram Também Que é Galera O Underline Pra quem não sabe É o risquinho Lá embaixo Galera Underline Do Underline Hulk Beleza Eu sou Hulk Meu nome é Alex Rafael E Obrigado Plataforma Uber Por tudo que você tem feito por nós Tem reclamação Mas tem coisas boas também Não podemos só Ver o lado ruim E é isso aí Tropa Parabéns às mulheres Mas esse sucesso merecido Que as mulheres estão crescendo Sempre mereceram crescer Serem Responsáveis E Terem o seu dinheirinho Terem os seus bens Serem motoristas Serem Carreteiras Serem pilotas de avião Muitas coisas que elas conquistaram Meus parabéns E essa aí Tropa Tamo junto Valeu Muitas coisas que elas conquistaram Muitas coisas que elas conquistaram Muitas coisas que elas conquistaram Muitas coisas que elas conquistaram